Olá, tudo bem, pessoal? Para falar sobre as comissões, eu vou explicar como funcionam os nossos processos. São nove modelos de acabamento, desde a light até a império, que são os acabamentos de princípio mais barato até o mais caro. Todos esses acabamentos têm lá os valores de cada item. Você recebe aí o seu e-mail ou será apresentado para você para um dos nossos consultores. Todas essas informações do imóvel, na verdade, do que vai na sua planilha, vai dar um preço de metro quadrado, seja na light, na gold, na premium, na elite. E com certeza você precisa saber o quanto você vai ganhar. Nós temos o produto e vamos entregar o produto pronto para vocês. A gente vai dar aí abaixo os valores. Você vai ter os valores de cada metro quadrado. Nesses valores de metros quadrados, o que você cobrar acima, que é o que a gente pede para que vocês possam, a gente vai dar aí, vocês vão ver que na tabela tem um valor que vocês podem enxergar, podem cobrar. Exemplo, a gente passa aqui um metro quadrado, custa dois mil. Se você vender até dois mil e duzentos ou até dois mil e trezentos, a gente vai te dar a tabela até quando você pode vender. Como funciona o meu corretor? Você vai ter que tirar esse valor que você cobra mais para pagar o seu corretor. Detalhe importante, como é que eu recebo essas comissões? Você recebe 40% no ato da assinatura do contrato quando o cliente tem entrada e no exato momento em que você fecha um negócio com o cliente, ele tem que pagar a documentação necessária. Três mil dessa documentação é feita uma divisão entre você e nós. São mil e quinhentos para cada um. Então você recebe esses mil e quinhentos reais no ato da assinatura do contrato e mais 40% do valor da sua comissão quando existe entrada. Detalhe importante, quando há carro e moto é necessário vender um item. A gente tem empresas parceiras para que você possa receber a sua fração. Alexandre, eu recebi 40%, por exemplo, vamos lá, como isso era dez mil reais, eu recebi quatro mil reais e os outros seis mil? Os outros seis mil de acordo com as evoluções da obra, de acordo com as medições. Assim como nós, você também vai receber de acordo com os pagamentos da Caixa Econômica Federal. Alexandre, qual a minha vantagem de ser um parceiro de vocês? Bom, se você vender cinco casas, por exemplo, você vai ganhar sete mil e quinhentos reais em documentação e se você vender a cada casa ganhando duzentos reais por metro quadrado, uma casa de cinquenta metros dá dez mil reais. Se você tem aí cinco vendas, por exemplo, então você tem cinquenta mil reais com mais sete mil e quinhentos de documentos, cinquenta e sete mil e quinhentos de comissão. Olha só que interessante e que é um suporte, com certeza, tanto para alterar aí o seu rendimento mensal e para ajudar você e a sua empresa a crescer mais. Se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com o consultor que está aí falando com você, fechou? Construtor União, você sonha. Nós realizamos. Legenda Adriana Zanotto